Esta vida E só chega quando é madrugada Você fica sozinha em seu leito A chorar esperando o seu bem Sem saber que no quarto vizinho Eu falei também Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos que pare de meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo Que espera por quem não merece Você chora e fala baixinho Reclamando martírio absurdo Sem saber que estou acordado Em meu quarto escutando tudo E quando ele bate na porta Você corre abrindo o incêndio Com carinho e afeto recebe Quem está enjoado de beijo Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos que em seu quarto clareia Com carinho e afeto recebe Eu vejo a luz que eu tenho